É besta, solta logo! Eu disse bota a mão na parede, remexe e fica de coxas A gatinha sempre é para nenhum rapaz Bota a mão na parede, remexe e fica de coxas A gatinha sempre é para nenhum rapaz Bota, bota, bota Eu disse bota a gatinha de coxas Eu disse bota a gatinha de coxas Bota, bota, bota Bota a gatinha de coxas A negona se prepara para botar o voo pra cima Empina, empina, empina o chico Empina, empina, empina o chico Empina, empina, empina o chico Empina, empina, solta! Empina, empina o chico Empina, empina, empina o chico Empina, empina o chico Empina, empina o chico Olha lá mamãe A pegada é essa hein Cabe, cabe Dança, dança do verão Tá rolando uma roção A gatinha se prepara e o rapaz se encadodão Fica doidão Tá rolando uma roção A gatinha se prepara e o rapaz Prepara que vai rolar Prepara que vai rolar Prepara que vai rolar Prepara, prepara Bota, bota, bota Eu disse bota a mão na parede Remexe e pica de coxas Bota a mão na parede Remexe e pica de coxas A gatinha se prepara e o rapaz Bota a mão na parede Remexe e pica de coxas Bota a mão na parede Remexe e pica de coxas A gatinha se prepara e o rapaz Bota, bota, bota A negona se prepara pra botar o bum pra cima Bota a mão na parede, repete, fica de costas Bota a mão na parede Quarto de empregada Bom sucesso do povo, hein? Tremeu tudo aqui, ó Bota aí Olha a boate no quarto de empregada, bichão Gostei, gostei, gostei Me esqueça e não te quero mais Me esqueça e não me ligue mais A pegada é essa, hein? É assim No começo foi bom, sua culpa mudou Nosso amor no entanto acabou Confesso que errei, porque me dei demais E eu nunca traí você É tarde demais, pra mim tanto faz Eu sei que vou te esquecer, eu sei que vou te esquecer Eu não quero mais O mal que é que me dá Eu sei viver sem você Eu sei viver sem você Rola tudo! Me esqueça e não te quero mais Me esqueça e não me ligue mais Me esqueça e não te quero mais Me esqueça e não me ligue mais Me esqueça e não me ligue mais Me esqueça e não me ligue mais E no começo foi bom, sua culpa mudou Nosso amor no entanto acabou Confesso que eu errei, porque me dei demais E eu nunca traí você É tarde demais, pra mim tanto faz Eu sei que vou te esquecer, eu sei que vou te esquecer Eu não quero mais O mal que é que me dá Eu sei viver sem você Eu sei viver sem você Tira o pé, sacou de tudo! Me esqueça e não te quero mais Me esqueça e não me ligue mais Me esqueça e não te quero mais Me esqueça e não me ligue mais Me esqueça, mamãe, me esqueça E não me ligue não, viu? Me esqueça e não me ligue mais Será que vai ligar pra mim, rapaz? Não ligue não, viu? Olha lá, Rafael! Ricardo! Repita! Esqueça e não me ligue mais Esse é meu swing, hein? Portão do Arrocha Quarto de Pancada Hoje tudo vai dar certo Você tá perfeita, tá linda demais Não dá pra comparar Sua beleza é a única que me atrai Vai chover Vai chover E com suas foesias de amor pra te cantar Vou te levar Onde a viola não para de chorar Então deixa o vento envolver com você Luba lá com você Xota eu e você No balacuchê, no balacuchê Negonar, e só dá ele e você No balacuchê, no balacuchê Negonar, e só dá ele e você Pirrata, desce com a mão na cabeça e não para Pirrata, sobe com a mão na cintura danada Pirrata, desce com a mão na cabeça e não para Pirrata, sobe com a mão na cintura danada E deixe o meu corpo envolver no balacuchê No balacuchê, e só dá ele e você Negonar, e só dá ele e você No balacuchê, no balacuchê Até eu e você No balacuchê, no balacuchê É o balacuchê No balacuchê Empregada, negonar No balacuchê No balacuchê Vem com suas poesias de amor pra te encantar Vou te levar Põe a viola e a viola não para de chorar No balacuchê Negonar, negonar Só dá ele e você No balacuchê No balacuchê No balacuchê Só dá ele e você Negonar, negonar No balacuchê Negonar, neguinha Só dá ele e você No balacuchê Negonar, neguinha Pirrata, desce com a mão na cabeça e não para Pirrata, sobe com a mão na cintura danada Pirrata, desce com a mão na cabeça e não para Pirrata, sobe com a mão na cintura danada Então deixa o meu corpo envolver com você No balacuchê Só dá ele e você No balacuchê No balacuchê No balacuchê Só dá ele e você No balacuchê No balacuchê No balacuchê No balacuchê Só dá ele e você No balacuchê Quarto de empregada Na dança do balacuchê Na dança do balacuchê Gostou, mãe? Gostou, mãe? A pegada que você conhece É só pegando e tome É só pegando e tome Depois da meia-noite eu viro o Playboy Lobisome É só pegando e tome É só pegando e tome Depois da meia-noite eu viro o Playboy Lobisome Eu viro o Playboy Lobisome Portal do Arrocha Me chamam de vozinho Por causa do meu carro Que é todo equipado Tem aro 22 Se eu chego na noitada Com meu somzão ligado Todo som esticado Eu tô na minha vez Olha, me chamam de vozinho Por causa do meu carro Que é todo equipado Tem aro 22 Vai! Eu chego na noitada Com meu somzão ligado Todo som esticado Eu tô na minha vez Bebei a noite Eu tô na área Biritando Em Santa Maru Parejando as legalzinhas Se tem papel Eu tô pegando Eu tô beijando E o meu carrão É um monte das gatinhas É só pegando E tome Depois da meia-noite Eu viro o Playboy Lobisome É só pegando E tome É só pegando E tome Depois da meia-noite Eu viro o Playboy Lobisome É só pegando E tome É só pegando E tome Olha o Lobisome É só pegando E tome É só pegando E tome Depois da meia-noite Eu viro o Playboy Lobisome Olha, me chamam de vozinho Por causa do meu carro Que é todo equipado Tem aro 22, eu chego na notada Com o meu som zon ligado Todo sofisticado Eu tô na minha vida Olha, me chamam de vozinho Por causa do meu carro Que é todo equipado Tem aro 22, eu chego na notada Com o meu som zon ligado Todo sofisticado Eu tô na minha vez Seu meia-noite eu tô na área piritando Em Santa Marufara e já nas legalzinhas Se teu papel eu tô pegando e tô beijando O meu carrão é um monte nas gatinhas Seu meia-noite eu tô na área piritando Em Santa Marufara e já nas legalzinhas Se teu papel eu tô pegando e tô beijando O meu carrão é um monte das gatinhas É só pegando e tô me, é só pegando e tô me Depois da meia-noite eu viro o plebolobis Depois da meia-noite eu viro o plebolobis É só pegando e tô me, é só pegando e tô me Depois da meia-noite eu viro o plebolobis É só pegando e tô me, é só pegando e tô me Depois da meia-noite eu viro o plebolobis É só pegando e tô me, é só pegando e tô me Agora vou virar lobisomem É só pegando e tô me, é só pegando e tô me Depois da meia-noite eu viro o plebolobis É só pegando e tô me, é só pegando e tô me Depois da meia-noite eu viro o plebolobis É só pegando e tô me, é só pegando e tô me O lobisomem tá na área Quarto de pregada Olha o lobisomem É só pegando e tô me, é só pegando e tô me Olha a boagem do lobisomem aí, hein Ele tá doido, tá lançando A lua cheia está aqui Mistério da meia-noite Se foi um homem e uma menina Então desarrada, desamparada Se foi Viola empurrando o refrão Viola Olha a violina do quarto de pregada Viola empurrando o refrão Viola No chão Seguina A negona desse conejão Viola No chão Viola Suingão Viola No chão Viola Suingão Viola A negona desse conejão Viola 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 Suingão Vinha mexendo comigo nesse coadinho Eu perco o juízo Desliz a mãozinha em meu corpo Tô ficando louco A puta gostoso Viola 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 E por que não o refrão Viola Suingão Viola A negona desse conejão Vai bem, vai bem Vai bem, vai bem Viola Viola No chão Suingão 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 Violão Violão Viola Violão No chão Viola Violão No chão Suingão Quarto de pregada Vai, vai Olha o movimento É uma perna É um sucesso Porral do arrocha Vinha mexendo comigo nesse coadinho Eu perco o juízo Desliz a mãozinha em meu corpo Tô ficando louco A puta Jogo pra cima Viola E porra do regrão Viola Suingão Violão A negona desse conejão Legal Viola Suingão No chão Viola A negona desse conejão Viola Suingão Suingão No chão Viola A negona desse conejão Viola empurrando o regrão Viola Viola No chão Violão Suingão Violão Vai, vai Violão Suingão Violão No chão Violão Viola 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 Olha a suingueira Suingueira Viola empurrando o regrão Diote na cama Você vem e chama No clima bacana Dizendo que me ama O clima fica quente Vai ficando gostoso Vem minha preta linda Fazer pom pom de novo O Pompom Chegou Também Ta parecendo a presse, va-va-me Pompom yards Fazer, 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 fazer fazer Pupo com você Pupo com você Quem tá mandando essa voz aí, rapaz? Tá parecendo pra que nada Fé aqui, fé que nada Que não tira a cama, você vem e me chama No clima bacana, dizendo que me ama O clima fica quente, vai ficando gostoso Vem minha preta linda, fazer bombom de novo Pum, 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 É flexinata mesmo, tá doido Sai daí doido É um chaco, é cantor As paredes se balançam É um sucesso no quadro de pregada, bichão Se a gente se troca um pouco, esquenta na mesma hora Passa um beijo, se joga na cama, você me devora Se a gente se troca um pouco, esquenta na mesma hora Passa um beijo, se joga na cama, você me devora Balança tudo, se sobe o calor Na cama, na mesa, na sala, debaixo do cobertor Vou balançar tudo, se sobe o calor Na cama, na mesa, na sala Sai, te pego de jeito, de frente, de lado As paredes se balançam As paredes se balançam Te pego de jeito, de frente, de lado As paredes se balançam Por cima, por baixo, no chão, mano, carro As paredes se balançam Não importa o lugar, pode ser no sofá Mas o quarto de pregada é de se apaixonar De frente, de jeito, de frente, de lado As paredes se balançam Por cima, por baixo, no chão, mano, carro As paredes se balançam Se pego de jeito, de frente, de lado As paredes se balançam Por cima, por baixo, no chão, mano, carro As paredes se balançam Empurra Olha a pisada Olha a pisada As paredes se balançam, mamãe Esse é o quarto de pregada Cortão é do Arrocha Se a gente se toca o fogo Esquenta na mesma hora Ou passa o beijo Joga na cama, você me devora Se a gente se toca o fogo Esquenta na mesma hora Ou passa o beijo Joga na cama, você me devora Vou balançar tudo Se sobe o carro Na cama, na mesa, na sala Debaixo do cobertor Vou balançar tudo Se sobe o carro Na cama, na mesa, na sala Te pego de jeito, de frente, de lado As paredes se balançam Por cima, por baixo, no chão, mano, carro As paredes se balançam Te pego de jeito, de frente, de lado As paredes se balançam Por cima, por baixo, no chão, mano, carro As paredes se balançam Te pego de jeito, de frente, de lado As paredes se balançam, por cima, por baixo, não chama no carro As paredes se balançam, te pego de jeito de frente e de lado As paredes se balançam, por cima, por baixo, não chama no carro As paredes se balançam, e não importa o lugar, pode ser no sofá Mas o quarto de empregada é de se apaixonar As paredes se balançam, por cima, por baixo, não chama no carro As paredes se balançam, por cima, por baixo, não chama no carro As paredes se balançam Te pego de jeito de frente, de frente As paredes se balançam As paredes se balançam Te pego, te pego, te pego As paredes se balançam Esse é o quarto de pregado do povo, bichão As paredes se balançam Olha a pisada, pisada O sucesso do pão Mamãe, mamãe Mamãe o que? Quanto dia pra cantar O destino um dia apresentou a mim Não foi por acaso que eu te conheci Sei que o nosso amor não é de verão Que termina em outra estação A distância é nada neste momento Hoje estou morando no seu pensamento A saudade mostra que estamos afim Eu de você e você de mim Você de mim O destino um dia apresentou a mim Não foi por acaso que eu te conheci Sei que o nosso amor não é de verão Que termina em outra estação A distância é nada neste momento Hoje estou morando no seu pensamento A saudade mostra que estamos afim Eu de você e você de mim Você de mim Você de mim Você, você O tempo passa e só aumenta o meu desejo De beijar sua boca De beijar sua boca e sentir o teu cheiro E olhar nos olhos e me perder Ter a certeza Que eu nasci só pra você Só pra você Eu nasci Só pra você Eu tomei uma latinha E tomei uma latinha E tomei uma latinha Tomei uma latinha Se você tá apaixonado Nem me conte Se você tá adivinado Nem me fale Se você levou chifre Sem te conte Se você Ai, ai, ai Sem te conte Olha que tomei uma latinha E tomei uma latinha E tomei uma latinha E tomei uma latinha Pra esfrear a cabeça E tomei uma latinha E tomei uma latinha E tomei uma latinha Toma uma que passa Toma uma fria, meu irmão É quarto de empregada Do povo O sucesso do povo Olha que tomei uma latinha E tomei uma latinha E tomei uma latinha E tomei uma latinha Se você tá apaixonado Nem me conte E se você tá adivinado Nem me fale E se você Levou chifre Sem te conte Levou chifrão, meu irmão Toma uma fria Sem te conte Olha que tomei uma latinha E tomei uma latinha E tomei uma latinha E tomei uma latinha E se você tá apaixonado 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 E se você está apaixonado Eu vou ali pro bar, meu irmão Toma uma fria Agora eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Toma uma que melhora na hora Tome uma latinha 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 A noite passada vi você discutindo Com o seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim e queria fugir Então diz pra esse cara chega agora é o fim O fim Ele pede desculpas, você é apaixonada Sempre volta pra ele, medo de se ferir Mas pra que se mentir? Eu estou aqui Sei que você me ama, falta só decidir Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres Por que você não vê? Mas você não entende por que Será que não sente pra que vai se prender? Chora Toda vez que me vê Chora E eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Chora E por que não esquece Chora Isso aquece meu calor Chora Toda vez que me vê Chora E eu quero você Chora Sinto falta desse amor Chora Ele não te merece Chora E por que não esquece Chora Isso aquece meu calor Mas você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres Por que você não vê? Hey! Você não vê? Você não vê? Você não vê? Você não vê? Quarto de empreitada Ei, vou te mostrar o meu poder E você vai virar enlouquecer Desejar o meu amor Sei Preciso ouvir dizer que sim Você nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou Vem! Te levar pra dar uma volta no meu mundo Desvendar os sentimentos mais profundos Nessa onda se quiser pode pedir I am so good So good Vai amor Me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só teu amor me satisfaz Vai amor Vai amor Invade o meu corpo Tem que ser agora Vê se não demora Eu vou te amar Pararap 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 Sei, preciso ouvir dizer que sim Nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou Te levar pra dar uma volta no meu mundo Desvendar os sentimentos mais profundos Nessa onda se quiser pode pedir I am so good, so good Vai amor, me faz sentir tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só teu amor me satisfaz Vai amor, invade o meu corpo Tem que ser agora, vê se não demora Eu vou te amar Pararap Pararap Pararap, pararap, pararap Pararap, pararap Pararap, pararap Pararap, pararap Pararap, parap Pararap 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 Se eu te pego do meu jeito Como que é? Como que é? Eu vou fazer o tche-tche Tche-tche-tche Tche-tche-tche Olha lá! Se eu te pegar você vai ver Tche-tche-tche-tche Tche-tche-tche Se eu te pegar você vai ver Se eu te pegar a gaga Você vai ver Vou te jogar na cama e fazer o tche-tche Se eu te pegar a gaga Você vai ver Vou te jogar na cama e fazer o tche-tche Tche-tche-tche Tche-tche-tche Se eu te pegar você vai ver Tche-tche-tche Tche-tche-tche Se eu te pegar você vai ver Tche-tche-tche Tche-tche-tche Se eu te pegar você vai ver Tche-tche-tche Tche-tche Olha lá bichão! Como que é? Se eu te pegar você vai ver Deixa o destino levar Quarto de pregada Tira o pé Olha a pancada no pé do ouvido, Ricardo Olha o swing, swing, swing Olha, o meu balanço é diferente Comigo não, quando eu pego eu esculacho Não vou dar bobeira não, vou botar é pra descer Se eu te pego do meu jeito Como é que é? Como é que é? É pra fazer Se eu te pegar você vai ver Olha lá bichão Se eu te pegar você vai ver Se eu te pegar você vai ver Olha lá bichão, sacode, sacode Se eu te pegar você vai ver Se eu te pegar você vai ver Eu gostei Se eu te pegar você vai ver Quarto de pregada Se eu te pegar você vai ver Se eu te pegar você vai ver Se eu te pegar você vai ver Com o meu ovo mal Jacaré não fica onde toca Peixando na boca nem se engana Na dança do jacaré Dancinha do jacaré Todo mundo vai com o jacaré É, 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 é Hein E oligueitoto Na beirinha da lagoa Oliguei to Olha como ele tá de boa Olha quem tocou Na beirinha da lagoa Olha quem tocou Olha ele tá de boa Jacaréia, dança o remolêjo Jacaréia, comeu logo mal Jacaréia, não fica de toca Mexendo na boca, descendo na mão É, 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 dançinha do jacaré É, 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 é Uma dança do jacaré É, 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 é Uma dança do jacaré Olha o movimento aqui, ó Abriu, fechou É, 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 é Na dança do jacaré É, 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 é Na dança do jacaré É, 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 é Dancinha do jacaré Abriu, fechou Abriu, fechou o movimento Tá lindo? Vai! Empurra, empurra Então, então Quarto de fregada As paredes de Vanessa Aí mamãe, aí mamãe Joga o bracinho pra frente E venha ver como é Joga o bracinho pra frente E venha ver como é Joga o bracinho pra frente E venha ver como é Joga o bracinho pra frente E venha ver como é Vai! É, é, é Na dança do jacaré É, 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 é Com um dançinha do jacaré É, 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 é Todo mundo vai no jacaré Oligator, na beirinha da lagoa Oligator, olha como ele tá de boa Oligator, na beirinha da lagoa Oligator, olha como ele vai de boa Jacareta, show em movimento Jacareta, comeu no pão Jacareta, fica de toca, beijando na boca nesse carnaval É, é, sacode na dança do jacaré É, 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 dancinha do jacaré Vai, todo mundo vai, vai É, 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 na dança do jacaré É, 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 e na dança do jacaré É, 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 dancinha do jacaré E porra, e porra, na dança do jacaré Olha o movimento É, é, na dança do jacaré Chega Essa é sucesso O bebezinho, o bebezinho, o bebezinho Tá pensado um jacaré, crocodilo Roda, roda, o copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Você não tem um chão rodando o copo na cabeça É o pato de fregada do bobão O quarto já chegou, tá todo mundo animado A galera tá em cima, geral tá preparado A mulherada bebe, bota o copo na cabeça Desce na pitadinha, rodadeira, deira, deira O quarto já chegou, tá todo mundo animado A galera tá em cima, geral tá preparado A mulherada bebe, bota o copo na cabeça Desce na pitadinha, rochadeira, rochadeira Eba, eba, a mulherada beba Eba, eba, a mulherada beba Eba, eba, a mulherada beba Desce na pitadinha, rodando a pisada Eba, eba, a mulherada beba Bepa, bepa, a mulher anda bêba Bepa, bepa, a mulher anda bêba C philosophy Eu disse roda, roda o copo na cabeça Desceram até o chão, rodando o copo na cabeça O copo na cabeça O copo na cabeça Desceram até o chão, rodando o copo na cabeça Essa guitarra faz a mulherada dançar com o copo na cabeça Tá aprovado, Rafael, puxa, 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 puxa Esse é o quarto que pregaram no povão, bichão Olha lá como é que é O quarto já chegou, tá todo mundo animado A galera tá em cima, geral tá preparado A mulherada bebe e bota o copo na cabeça Descendo a pitadinha, rochadeira, deira, deira O quarto já chegou, tá todo mundo animado A galera tá em cima, geral tá preparado A mulherada bebe e bota o copo na cabeça Descendo a pitadinha, rochadeira, deira, deira Eba, eba, a mulherada beba Eba, eba, a mulherada beba Eba, eba, a mulherada beba Descendo a pitadinha, olha Eba, eba Eba, eba, a mulherada beba Eba, eba, a mulherada beba Descendo, roda, roda, roda Eu desci, roda, roda O copo na cabeça Olha, o copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Descendo a derrubção, roda no copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Olha, o copo na cabeça Roda, roda, o copo na cabeça Descendo a derrubção, roda no copo na cabeça Olha, o swing Olha o swing Olha o copo de cachaça na HB Alô, passageiros Do número cinquenta e dez mil Do ônibus que está voando E vai na dança, na dança do avançinho E vai na dança, na dança do avançinho E vai na dança, na dancinha do avançinho Quebra tudo Sai Essa é nossa, hein Olha a bênção do aviãozinho, bichão Vamos lá Vem cá, gatinha Vem cá, meu amorzinho Vem a dança comigo agarradinho E abre os braços E mexa gostosinho Meu amor, vamos fazer A dança no avançinho E vai na dança, na dancinha do 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 avançinho E vai na dança, na dança do avançinho Olha a dança, dança, assim Vai, vai Minha gatinha, você pilota demais Outra mexida dessa, você mata papai Segura em mim que o avião vai decolar Vai pra frente, vai pra trás Rebolando Olha pra frente e pra trás Rebole muito mais Olha, rebole muito mais Olha, rebole Rebole Rebole, rebole, rebole Rebole muito mais Olha, rebole muito mais Olha lá, Ricardo Repita Empurra Empurra Olha o jatinho Olha o jatinho Sai, sai Cora do arrocha Ei, na baixaria Vem cá, gatinha Vem cá, meu amorzinho Vem a dança, comigo agarradinho E abre os braços E mexa gostosinho Meu amor, vou fazer a dança no aviãozinho Aviãozinho, aviãozinho, aviãozinho Vem a dança, na dança, na dança E vai na dança, na dança, na dançinha do aviãozinho Minha gatinha, você pilota demais Outra mexida dessa, você mata papai Segure-me que o avião vai devolar E vai pra frente, vai pra trás Sem parar de rebolar Olha pra frente, pra trás Pra frente, pra trás Pra frente, pra trás Rebole muito mais Olha pra frente, pra trás Olha lá, bichão Olha pra frente, pra trás Olha a dança, dança E vai na dança, na dança, na dançinha do aviãozinho E vai na dança, na dança, na dançinha do aviãozinho Rebeita, empurra É só abrir os braços, viu? E decolar com a gente É o quarto de pregada, bichão Ai, ai, ai O promesso é sem jeito O promesso é desgraçada O promesso é sem jeito Fico rico, fico pobre Fico rico, fico pobre Ó o vinho passando Tá lá em cima Puxa cara Quarto de pregada é legal mesmo, viu? Onde foi que ela caiu? Au, 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 au Ela caiu no pica-pau Ela caiu no pica-pau Ela caiu no pica-pau Ela caiu no pica-pau Pô, seu lobo mau, eu vou te falar Sua frase vermelha acabou de contar Que sua fama de miseravão Acabou por onde pintou em cardão Seu lobo mau, eu vou te falar Chamas e vermelha acabou de contar Que sua fama de miseravão Acabou por onde pintou em cardão O verdadeiro lascador Não deveria agora Fico do do corpo Cabeça avermelhada Tem forma de perigoso Esse boneco é nervoso Fico do do corpo Cabeça avermelhada Tem forma de perigoso Esse boneco é nervoso O lobo mau levou uma galha E o pequenino é animal Onde foi que ela caiu? Foi na do pica-pau Foi na do pica-pau Onde foi, parceiro? Foi na do pica-pau O que? Foi na do pica-pau Não entendi Foi na do pica-pau Fica bom nervoso Foi na do pica-pau Foi na do pica-pau Foi na do pica-pau Ela caiu no pica-pau Foi na do pica-pau Foi na do pica-pau No quarto de empregada Ela caiu no pica-pau Ela caiu no pica-pau Ela caiu no pica-pau Ela caiu no pica-pau Pica-pau do quarto de empregada Sai, sai Olha o pica-pau Pega o passarinho Pega o passarinho Eita, passarinho da perto Vamos nessa Pica-pau nervoso É sucesso Pica-pau Cuidado com minha irmã aí, rapaz Toda aventura Tem um galo aqui, rapaz Leva pra tu Eu sou um miserável Eu sou um miserável Sou o rei dos pirigetes O tom do paredão Menina, se eu te pego Você vai ser toda minha Me diz o que é que eu sou Pra você, minha gatinha Você não passa de um galinha Se eu descarrago Mulher não gosta De homem, galinha Que vive atrás dessa gasa Arrastando suas asinhas Mulher não gosta Mulher não gosta de homem, galinha Que fica atrás das francas Arrastando as asinhas Todo mundo nessa festa Quer dessa se liga O DJ, o som tá baixo Por favor, aumenta Esse é o quarto de empregada O sucesso da barria Agora com a dança A dança tá caindo Portal do arrastando truth Portal do Arrastando-o A dança tá caindo Portal do Arrastando-o Portal do Arrastando-o Portal do Arrastando-o Eu sou um miserável, eu sou um miserável Sou o rei nas tiriquetes, o dono do paredão Menina, se eu te pego, você vai ser toda minha Me diz o que é que eu sou pra você, minha gatinha Você não passa de galinha, seu descarado Mulher não gosta de homem galinha Que vive atrás da sua dança, arrastando suas anzinhas Mulher não gosta de homem galinha Todo mundo nessa festa quer dançar, se liga aí O DJ, o sol tá baixo, por favor aumenta aí Esse é o quarto de empregada, o sucesso da Bahia Agora com a dança, a dança tá carinha Eita, a dança tá carinha Tá parecendo um pato, cê é fornão, rapaim Essa galinha vai dar uma pinta, hein A dança tá carinha, a dança tá carinha A dança tá carinha, a dança tá carinha E passou a menina mais linda E coragem, e comecei a falar Sábado eu fui pra farra Sábado eu fui pra farra Eu fui E todo mundo começou a rochar E passou a menina mais linda Cria coragem, e comecei a falar Cria coragem, e comecei a falar Ai, se eu te pego Ai, 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 ai Eu gostei, gostei, gostei É assim, ó, é assim, é assim Vem comigo Sábado eu fui Pra farra É nada E todo mundo começou a rochar E passou a menina mais linda Cria coragem, e comecei a falar Sábado eu fui Pra farra É nada E todo mundo começou a rochar Cria coragem, e comecei a falar E passou a menina mais linda Cria coragem, e comecei a falar Ah, 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 ah Olha lá, rabal e burra Olha o desce, o desce, o desce Quarto de empregada Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, 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 ai Ai, é pra acabar com tudo Olha lá, mamãe O sucesso do bobão Hein? Vai tocar o que agora? Bum, 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 é É a dança do bum, 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 bum Bum, 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 bum Essa inquisidança é assim que se faz Eu gostei! Olha lá, bichão! Bum, 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 bum É o movimento! Batida perfeita, o povo se joga no clube gostoso Swing cansável, quando eu passe dança não dá pra parar Pegada gostosa, não posso tomar açaí que eu me envolvo Convida a galera, libera em geral, vinha participar Batida perfeita, o povo se joga no clube gostoso Swing cansável, quando eu passe dança não dá pra parar Pegada gostosa, não posso tomar açaí que eu me envolvo Convida a galera, libera em geral, vinha! Bum, 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 bum É assim que se dança, é assim que se faz O movimento é pra frente e pra trás Pum, 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 pum Pum, 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 pum Pum, 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 pum Esse é o homem! Olha lá, bichão! Pum, pum, pum Pum, pum, pum É assim! Eu quero ver que não vem Eu quero ver que não vem Nesse balanço tão bom Dá pra você, meu bem Eu quero ver que não vem Eu quero ver que não vem Nesse balanço tão bom Dá pra você! Au! Pum, pum, pum Pum, pum É assim que se dança, é assim que se faz Pum, pum, pum É o movimento é pra frente e me baixo Pum, pum, pum É assim que se dança, é assim que se faz Pum, 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 pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum O movimento Ricardo Rafael Pum, pum, pum É a dança do Pum, Pum Errei É Pum, Pum, Pum Pum, Pum Pum, Pum Ela disse pra você que era Pum, Pum, Pum Pum Pum, Pum, Pum Ela veio pra Bahia de lá do sul Tchaco, Tchaco, Tchaco Tchaco, Tchaco, Tchaco Eu disse Tchaco, Tchaco, Tchaco Tchaco, Tchaco Tchaco, Tchaco, Tchaco É uma linda turista Chegou com pinta de artista Seu jingado no corpo Deixando os homens loucos Entrou na dança Sentiu Entrou na dança Assim Ela veio pra Bahia de lá do sul Tchaco, Tchaco, Tchaco Tchaco, Tchaco, Tchaco Gostoso, gostoso Ela vem pra Bahia de lá do sul Xaku, Xaku, Xaku 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 Olha lá, Ricardo Hein? Métalina Olha a funeragem, a funeragem Alô, Mestre dos Magos Carvalho Portão do Rocha O turista chegou com pinta de artista Seu chegado no corpo, deixando os homens loucos Entrou na dança Sensual Entrou na dança Sensual Ela vem pra Bahia de lá do sul E Chaco, Chaco, Chaco Chaco, Chaco, Chaco Chaco, Chaco, Chaco Chaco, Chaco, Chaco Eu desci Chaco, Chaco, Chaco Chaco, Chaco, Chaco Chaco, Chaco, Chaco Mas é que tá gostoso Ela vem pra Bahia de lá do sul Chaco, Chaco, Chaco Chaco, Chaco, Chaco Chaco, Chaco, Chaco Chaco, Chaco, Chaco Eu desci Chaco, Chaco, Chaco Chaco, Chaco Chaco, Chaco, Chaco Chaco, Chaco Gostei do salve, Ricardo Eu gostei, você voltou De novo Olha lá, rapaz Anime Qua, 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 qua Tudo de pregada Deixa eu dançar o tê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê- Tinha assim com loucas e correndo me beijar Você já sacaneou, agora é minha vez Deixa eu dançar DJ Deixa eu dançar DJ, deixa eu dançar Tudo outra vez Deixa eu dançar DJ, deixa eu dançar DJ Deixa, deixa, deixa Eu disse deixa, 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 deixa Deixa eu dançar DJ, tudo outra vez Deixa eu dançar DJ, deixa eu dançar DJ Deixa eu dançar DJ No quarto de empregada Pisa rocha eletrônica Ricardo que inventou isso Aqui vou fazer o passo que você vai se ligar As gatinhas ficam loucas e correndo me beijar Você já sacaneou, agora é minha vez Deixa eu dançar DJ Deixa eu dançar DJ, deixa eu dançar DJ Ando do outra vez Deixa eu dançar DJ, deixa eu dançar DJ Deixa eu dançar DJ, deixa eu dançar DJ Deixa eu dançar DJ, deixa eu dançar DJ Venha o seu dançar outra vez Deixa eu dançar DJ, deixa eu dançar DJ Quarto de empregada O sucesso daqui, hein? Deixa de diga Digi, dança, dança É o número um da cidade Festa free Eu tô dentro, hein? Sabe por quê? É assim Festa na casa do compadre Bebida à vontade Mulher gostosa pra danar Boa de verdade Vem até patricinha Cheia de beleza Dessas que quando acaba Festa adora sapadeza Eu vou lá pra meter Minha dessa nova Eu vou lá pra comer O frango imaçado Mas droga Não fui convidado Ah, ah Vamos penetrar Festa na casa do compadre Bebida à vontade Mulher gostosa pra danar Boa de verdade Tem até patricinha Cheia de beleza Dessas que quando acaba a festa Adora sapadeza Eu vou lá pra meter Minha dessa nova Eu vou lá pra comer O frango imaçado Mas droga Mas droga Não fui convidado Ah, ah Vamos penetrar Ah, ah Vamos penetrar Eu disse Ah, ah Vamos penetrar 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 Vamos penetrar Tem-me festa fria Eu tô dentro, hein É original, mamãe Quatro de pregada, hein É o Jaguinho, é Vai ter o isque lá Mãozinha Em cima Oh Ei, paixão Quatro de pregada Portão do Arrocha Se não é amor Por que que tá doendo tanto É tanta solidão Que eu tive que tomar um corre pra esquecer Se você não me quer Então me deixe no meu canto Eu tô abrindo mão Lutando contra o coração Pra não te ver sofrer Tá na cara que ainda te amo E não posso esconder Não tem jeito Eu assumo Eu aceito Só penso em você Bebi pra esquecer Mas no final do porre me lembrei Que na noite passada eu perdi você Mas no dia seguinte te reencontrei Bebi pra esquecer Mas no final do porre me lembrei Que na noite passada eu perdi você Mas no dia seguinte te reencontrei Pra cima Se não é amor Por que que tá doendo tanto É tanta solidão Então eu assumo Eu aceito Eu aceito Só penso em você Bebi pra esquecer Bebi pra esquecer Mas no final do porre me lembrei Que na noite passada eu perdi você Mas no dia seguinte te reencontrei Bebi pra esquecer Bebi pra esquecer Então me deixe Bebi pra esquecer Que na noite passada eu perdi você Mas no dia seguinte te reencontrei Mas no dia seguinte te reencontrei Bebi pra esquecer Bebi pra esquecer Se não é amor Por que que tá doendo Mamãe Mamãe jatá peixe o que passa Mamãe jatá peixe o que passa Mamãe jatá peixe o que passa E tatatói e a beijinha E tatatói e o narizinho E tatatói e o peixinho Da beijinho E tatatói e a carreguinha E tatatói e o biquinho Dá beijinho Pra se descer mais um pouquinho Aí o bicho pega, hein Alô, DJ Ricardo, meu irmão Grande abraço Alô, caruru Mamãe tá doido Papai nada fez o que passa Papai nada fez o que passa Papai nada fez o que passa Papai nada dói Mamãe nada fez o que passa Mamãe nada fez o que passa Mamãe nada fez o que passa Minha doutora, minha doutora Particular minha doutora Minha doutora, minha doutora Minha doutora, minha doutora Olha meu amor Minha doutora, minha doutora Particular minha doutora Minha doutora, minha doutora Do amor Minha doutora Olha lá Mamãe da dadói, papai nada vejo que passa Papai dá dá beijo que passa Papai dá dá beijo que passa Papai dá dá dói Mamãe dá dá beijo que passa Papai dá dá beijo que passa Papai dá dá dói Mamãe dá dá beijo que passa Papai dá dá beijo que passa Papai dá dá beijo que passa Papai dá dá beijo que passa Papadada beijo que passa, papadada beijo que passa Quarto de pregada, bichão, o sucesso do momento Olha lá, eu voltei Alô, mestre os vagos, grande abraço Alô, Seba Rocha, o bichão chegou, meu irmão Você gosta da fuleiragem, né? Eu gosto, eu gosto Quando terminou comigo fiquei muito arrasado Torretado Toda festa que eu te via ficava desmantelado Torretado Depois que tu virou passado, diz que tá arrependida Toma, toma sua bandida Agora o meu nome é tchau Eu vou pra festa de camisa, meu irmão É pra bagunçar, sai, sai Eu vou pra festa de camisa, eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Eu vou periguetar Eu vou pra bagunçar, sai, sai Eu vou pra festa de camisa, eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Eu vou periguetar Então tira, 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 tira essa camisa, tira, tira pro cavor Roda, roda, roda essa camisa que o passado já rodou Tira, tira, tira essa camisa, tira, tira pro cavor Roda, 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 roda essa camisa aqui no passado Olha, essa festa de camisa é um sucesso, hein? Com o quarto de entregada, olha lá bichão, empurra Quando terminou comigo fiquei muito arrasado Corretado, e toda festa que eu te via ficava desmantelado Corretado, depois que tu virou passado diz que tá arrependida Toma, toma sua bandida, agora o meu nome é tchau Vou pra festa de camisa, meu irmão, que nada, tiro o pé, sai, sai, sai Eu vou pra festa de camisa, eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Tira, tira, tira essa camisa, tira, tira por favor Roda, 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 roda essa camisa que o passado já rodou Tira, tira, tira essa camisa, tira, tira por favor Roda, roda, roda que o passado, o passado já rodou Vamos pra festa de camisa, é mais importante, use camisinha Na área de violência, todo mundo dançando, pulando, brincando Eu quero ouvir assim, quero ouvir, sai, sai Eu vou pra festa de camisa, eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Eu vou periqueta o solo Essa é a festa de camisa, eu vou beber, 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 eu vou beber O que que eu vou fazer, eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Enche o copo de cerveja, botão de pinga amarela Sofro e choro de saudade, vou morrer por causa dela Toda noite é uma bonia, é aquele desespero Se meu amor não voltar, aí eu bebo o mês inteiro Se ela for embora, o que que eu vou fazer? Quando vai beber, quando vai beber Se ela não voltar, o que que eu vou fazer? Vou pra uma beber, vou pra beber Meu amor, vou embora Me deixou da solidão Não sei se pego cerveja ou cachaça com limão Já estou desesperado Já não sei o que fazer Se a saudade apertar Aí eu vou beber tudo O que que eu vou fazer? Vou pra uma beber, vou pra beber Se ela for embora, o que que eu vou fazer? Vou pra uma beber, vou pra beber Ela foi embora, o que que eu vou fazer? Como é que é? Vou pra uma beber, vou pra beber Se ela não voltar, o que que eu vou fazer? Vou pra uma beber Tiro pra uma beber, vou pra beber Minha sorte está mudando Tá bonita de se ver Já não choro mais por ela Já não sei o que é sofrer Agora tudo é alegria Meu amor voltou pra mim E pra comemorar Vou beber mais um tiquinho Ela foi embora, o que que eu vou fazer? Vou pra uma beber, vou pra beber Se ela não voltar, o que que eu vou fazer? Vou pra beber, vou pra beber Se ela for embora, o que que eu vou fazer? Vou pra uma beber, vou pra beber Se ela não voltar, o que que eu vou fazer? Vou pra uma beber, vou pra beber Eu bebo, bebo Eu tô ligando Eu tô agarrado Eu tô agarrado Vai cair Toca aí Toca sangue daí Isso Pode pegar, tá tocando É quase pegada mesmo É ela mesmo Que toca Toca aí de novo pra ver Toca aí Toca de novo De novo Sai, bebo É na dança do tiro e porquinha 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 A coreografia é fácil de aprender Um bob medo a vez pra trás E todo mundo vai A coreografia é fácil de aprender Um bob medo a vez pra trás É na dança do Tiri Põe que é sucesso Põe, Tiri Põe, Tiri Vai, vai É na dança do Tiri Põe, Tiri Põe, Tiri É na dança do Tiri Põe, Tiri Põe, Tiri É na dança do Tiri Põe É na dança do Tiri Põe, Tiri É na dança do Tiri Põe, Tiri Olha o movimento, quarto de pregada E as paredes se balançam Vai, 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 vai Olha o movimento aqui, ó Pra frente, pra trás Pra um lado, pro outro É a dança do Tiri Põe, parceiro Não é pra botar a mão na cabeça Nem rebolando até o chão Não é pra botar a mão na cabeça Nem rebolando até o chão Não é pra botar a mão na cabeça Nem rebolando até o chão É na dança do Tiri Põe que a galera vai Põe, Tiri Põe, Tiri É na dança do Tiri Põe, Tiri Ai, Negona Põe, Tiri, Põe, Tiri É na dança do Tiri Põe, Tiri É na dança do Tiri Poi E todo mundo vai fazer A coreografia É fácil de aprender, né? Um movimento a frente pra trás E todo mundo vai fazer A coreografia É fácil de aprender Um movimento a frente pra trás É na dança do Tiri Poi E é sucesso Põe Tiri, põe Tiri É na dança do Tiri Poi Levanta! Eita, negora! Põe Tiri, põe Tiri É na dança do Tiri Poi A dança do Tiri Poi é sucesso Põe Tiri, põe Tiri É na dança do Tiri Poi É na dança do Tiri Poi É na dança do Tiri Poi Olha o movimento É na dança, jogou, jogou, pra cima É em quarto de empregada, as paredes se balançam E aí Ricardo, que swing é esse legal? É viola, é viola Olha a viola do quarto de empregada aí negu, olha Pra que tanto informação, muito conteúdo Se a galera gosta do pipidão Atenção, vira Ou pra que arranjo, pra que ter tom Se a galera gosta do pipidão Pra que arranjo, pra que ter tom Se a galera gosta do pipidão Portão do arroja Pra cima Você vem sem o de arranjo e não arroça, não come ninguém Você vem sem o de arranjo e não arroça, não come ninguém Você vem sem o de arranjo e não arroça, não come ninguém Você vem sem o de arranjo e não arroça, não come ninguém Essa guitarra tira onda, todo mundo vem atrás Mostra aí como é que faz, mostra aí como é que faz Pipipidão, pipipidão, pipipidão Todo mundo aqui, todo mundo aqui, viu Pipipidão, pipipidão, pipipidão Deixa o bacinho, deixa o bacinho aí Deixa o bacinho É o seguinte, é o seguinte O movimento é esse aqui, ó O movimento é esse aqui Todo mundo atenção Ei, menina Menina O movimento é esse aqui, ó Bota a mãozinha, bota a mãozinha assim Na forma de uma guitarrinha Levanta pra cima e empurra então Bipipidão, pipipidão, pipipidão Aprendeu, você aprendeu Olha o movimento Bipipidão, pipipidão, pipipidão Bipipidão, pipipidão, pipipidão Você vem sem o de arranjo e não arroça, não come ninguém Você vem sem o de arranjo e não arroça, não come ninguém Você vem sem o de arranjo e não arroça, não come ninguém Se que tá tira onda, todo mundo vem atrás Mostra aí como é que faz, mostra aí como é que faz Ricardinho tira onda, todo mundo vem atrás Mostra aí como é que faz, mostra aí como é que faz Pra quem arranjo, pra quem ter dó Se a galera gosta do pipipitó Pra quem arranjo, pra quem ter dó Se a galera vai Pipipitão, pipipitão, pipipitão Pra cima, o movimento 4G pré-queda Aprendeu mamãe Viola Ela mudou, botar a cabeça no lugar Ela mudou, botar a cabeça no lugar Se for a cabeça, vai o corpo todo mãe Se for a cabeça, no balanço vai gostoso Dentro, fora Só a cabecinha Eu digo dentro, fora Só a cabecinha Eu disse dentro, fora Só a cabecinha Eu digo dentro, fora Só a cabecinha Babecinha, burguesinha, no pagode que tira a ondinha Fica beba, maluquinha, mas também já sou na bundinha O pai dela não sabe, mas ela não é vizendel Ela só quer fazer carinho no negão E dentro, fora Só a cabecinha Dentro, fora Só a cabecinha Eu disse dentro, fora Só a cabecinha E dentro, fora Só a cabecinha Eu digo dentro, fora Só a cabecinha Dentro, fora Só a cabecinha Eu digo dentro, fora Só a cabecinha Dentro, fora Ela não é vizendel Ela não é vizendel O pai dela não sabe Mas a galera toda no quarto de pregada foi na casa dela Ela mudou a montar a cabeça no lugar Ela mudou a montar a cabeça no lugar Se for a cabeça Se for a cabeça vai o povo todo Ela não é vizendel Ela só quer fazer carinho no negão Só a cabecinha Eu digo dentro, fora Só a cabecinha Eu digo dentro, fora Só a cabecinha Eu digo dentro, bora, pra dentro, pra fora Vai! Vão, 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 vão Volta o dia pra ganhar só nesse barnaço, o bicho pega Aí! Dentro, fora, dentro, fora Dentro, fora, fora, vai, 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 vai Xiii! Portal do Arrocha